Dá uma atenção O broizinho da Da parceira Famosinha também Teteu do grau O dilato, hein Tá tossando barulho Rapaziada Mano, todo mundo Lá no meu insta lá Ela tá me devendo Soltar essa broida aqui Não é que eu ia botar a traseira dessa broida Só que ela tá em choque Tá soltando, hein Você tá achando que é fácil o que? Você tá ligado Você tá devendo um vídeo Ralando a traseira dessa bota, né? Coloca lá Boa, boa, rapaziada Aqui fica a Teteu do grau Esse piado pelo meu amor A gente tem que ser que vai rolar tudo, hein Vamos ver Se inscreve lá no meu canal Teteu do grau No Facebook No Instagram Em tudo Não precisa, não Ele vai descer? Ele vai... É frontal Tá parecendo caranguejo Tá parecendo caranguejo Vem pra... Olha o que é pra botar as comandas agora mesmo Arrumbou, ó É, é verdade Ah, mandou Ah, não Graças a Deus Vamos matar esse maldito, mano Tá parecendo caranguejo Tá parecendo caranguejo O saco pra fazer esse vídeo Porque foi prometido, né? Pros seguidores E prometido É prometida Então lá vem ele Com a moto Falando tudo, né? Os kits da minha moto Porque os seguidores querem, né, rapaziada? Ó, mano Deixa eu falar pra vocês Eu vou gravar o vídeo aqui agora Se eu falar desse sujeito na moto dela Ela vai ficar braba E botar nem aí Mas a fita é do seguinte, mano Tem que fortalecer ela Que você vai comer tudo Vou falar pra vocês Quinhentos Quando bater quinhentos inscritos no canal dela Eu vou soltar o vidião pra vocês Quinhentos inscritos, beleza? Mano, e aí? Vocês querem que eu ensinei ela o grau? Tô pensando Não sei Se me der na cabeça Passa uma dica ou não? Fica que manda Oh, chega aí Chega aí Parou Vou falar pra ela brecar e subir Chega aí Oh Breca e espreita Acelera Aê Ela tem que acelerar mais um pouquinho Acelera mais um pouquinho E breca mais Vou ensinar, rapaziada Vou fazer um vidião aí pra vocês Se não dela também Pensou isso na mínima no grau? Ó Aê É nóis Mano, e é isso Tá ligado, rapaziada? A brosa TNT aí, ó Pra acabar com a traseira na moto dela Mano, tem que estar com o dinheiro em mãos É pra colocar a outra traseira, né não, Fel? Fica a bichão na trampa, né não? Fala aí Mano, mas se chegar lá, ó 500 inscritos no canal dela Vai estar na descrição Chegar a 500 inscritos no canal dela, mano Vai ser macho Eu vou comprar os bagulhos e tudo E, ó Vou te chamar a traseira na moto dela, certo? E é isso, mano Mano, dá de ser nessa XR Tá pra na cara ou não? Com atenção Você é louco Salve E aí, Vitor É isso, rapaziada Como vocês viram aí no videão da TT Mano Então, a TT é foda Por causa que ela trampa com essa moto, mano Dá umas 11 às 1 da manhã Todo dia, rapaziada E pra pegar a moto dela assim, ó E zoar a traseira É, é, eu ouço O bagulho, mano É com até o quê? Fazer um vídeo É o mesmo Ajudar o canal dela, né? Que eu falei Vamos bater 15 inscritos lá Que eu solto o vídeo, mano Que aí é bom que ela já começou no YouTube Vamos ajudar ela Fortalecer ela Vai na onde? Vamos fortalecer ela, entendeu, rapaziada? Vamos fortalecer ela Que aí eu já faço o vídeo Porque eu vou ter que comprar a traseira quase completa, mano Aí já compro a traseira completinha Deixo guardada Já faço o vídeo pra vocês Que eu sei que vocês querem Tá louco? Bora de 160 no grau Meu Deus Então, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Mano Vamos ajudar a TT lá, mano Porque, tá ligado? A bichona merece A bichona gosta de gravar uns videão, tá ligado? Vamos fazer ela chegar nos 500 seguidores 500 inscritos, rapaziada? Ela tá começando com o YouTube, tá ligado? Tô motivando ela aí A bichona, mano Merece A bichona gosta Mano, pra ela tá fortalecendo nós A traseira da moto dela, tá ligado? Vamos fortalecer ela também, né, rapaziada? Ela vai fortalecer nós Vamos fortalecer ela lá Chegando lá Se inscrevendo no canal dela Ela vai fazer vários videões chave Ela tava me contando, hein? O bagulho vai ficar chave Imagine eu Dar lá nessa traseira Na moto dela, mano Não vejo a hora, rapaziada Mano, e pra isso Eu preciso da ajuda de vocês aí, ó Você que tá assistindo esse vídeo Entendeu, rapaziada? Vamos aí, mano Que, ó O canal dela vai estar na descrição Entra lá Se inscreve Que, mano Eu vou fazer uns videões pro canal dela também Junto com ela lá E é isso, rapaziada Vamos fortalecer ela lá Pra nós estar Travando Travando essa traseira Será que ela já ficou louca Com essas raladinhas? Imagine, mano Dando uma chavadona quilométrica Só pedaço de traseira Voando pelos cantos Mas é isso, rapaziada Tamo junto Ficou com Deus E, mano Ajuda eu aí, rapaziada Falta pouco, mano Falta pouquinho Vamos aí, meter marcha Eu sei que vocês é dica Vocês conseguem É nóis Tamo junto E... Eu espero que Nós faz o vídeo Um dos traseiras da Broz Tamo junto, seus lucros Deixa o like Se inscreve no canal E é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau